Antes de você assistir esse vídeo, eu gostaria de te convidar para conhecer um robô de operações que trabalha configurado na Binance, Huobi e várias corretoras de criptomoedas. Tem dado uma rentabilidade interessante. Então caso você queira conhecê-lo, acesse aí, será o segundo link que estará na descrição. E por enquanto, vamos ao vídeo. Sem contar que existe a ilusão do cara que minera, e eu tinha essa ilusão quando eu comecei a minerar, que era só você ligar e deixar lá. Mas não, velho. Daí a internet cai, daí depois aparece uma atualização de Farmer, aparece não sei o que, e fala, velho, mundo, toda hora tem um negócio... Eu queria evitar dor de cabeça, e é justamente o contrário, você tem que ficar ali, né? Aquele típico ditado, o boi só engorda quando o fazendeiro tá olhando... É a fazenda de mineração também, é assim, velho. Eu cheguei a ter 14 GPO no meu quarto, Eu ficava com a tela assim, mirada pra câmera, e eu ficava olhando, assim, pra até dormir, né? Pra ver se dava erro. A TV em cima, a gente tinha TV, eu ficava... Eu assistia um pouquinho, eu olhava pra ver se tava dando erro. Eu dormia, acordava no meio da noite, tudo vermelho. Tava esperando eu piscar, não é possível, né? Deixa eu ver aqui, o Gabriel comentou. Com a entrada do Ethereum 2.0, talvez saia de linha a mineração de Ethereum. Eu fazia uns 3K por mês em agosto, do ano passado. Hoje caiu pela metade, ou 60%, fazendo uns 1.400 reais hoje. E cara, e quando entrar o Ethereum 2.0, como que vai ser essa parada? Não vai dar pra minerar mais nada? Com placa de vídeo? É um ponto, assim, que eu acho que precisa analisar de várias frentes, né? Primeiro, existem outras moedas mineráveis? Existe. Tem Ergo, tem... Enfim, tem DualMine agora com, tipo, o Ethereum e outra moeda. Ou alguma moeda do algoritmo do Ethereum e outra. Tem Ethereum Classic, enfim. Tem várias outras moedas que podem ser mineradas com GPU. Não são tão rentáveis quanto o Ethereum. Ou pelo menos não se mantém com uma rentabilidade alta como o Ethereum. Algumas dão um pico numa semana, porque a moeda valorizou. Mas logo se estabiliza a dificuldade e tudo mais. E a grande questão é... Se sair o Ethereum, as pessoas falam, ah, vou minerar outra moeda. Só que não é só você. Quantas outras pessoas... Todo mundo vai pro Ravecoin, vai pra... E aí a dificuldade da rede dessas moedas vai crescer. Então quer dizer que você vai ganhar menos moeda. Ah, mas se a moeda vai valorizar. Pô, eu não conheço ninguém hoje que fala assim, pô, vou comprar Ravecoin porque eu gosto do projeto. Não conheço. Eu conheço quem fala que vai comprar Solana, quem vai comprar Cardano, quem compra Ethereum. Mas eu não conheço quem compra Ravecoin. Fala, não, o projeto eu vou usar pra alguma coisa. Não conheço. Então não tem... Ia ter uma grande massa de mineradores minerando e vendendo, mas a questão de pessoas comprando não ia aumentar. Então só ia aumentar a dificuldade na rede. E ela, vamos supor, se hoje rende com uma placa ali, boa, um dólar por dia, no bruto, passaria a render menos porque a dificuldade da rede ia aumentar. Então eu acho que sim, quando chegar o Ethereum 2.0, mineração, proof of work, pelo menos de acordo com o que nós temos no cenário atual, vai ficar... vai sumir. Só vai ficar do Bitcoin mesmo. Vai morrer. Vai morrer. Com placas de vídeo eu acho que vai morrer. E aí E aí Obrigado.